O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá Na quarta-feira de cinza, a multidão se anima Com bacalhau do batata, o manguza faz a graça O povo todo na praça, curtindo o alto da sé Comendo um acarajé e o samba que sai de graça Oh, paisagem tão linda, lembro na minha memória Duarte, Coelho e Pereira, fazendo aquela história Subiu aquela ladeira, disse uma frase tão linda Vou construir a cidade, vai se chamar de Olinda O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá Na quarta-feira de cinza, a multidão se anima Com bacalhau do batata, o manguza faz a graça O povo todo na praça, curtindo o alto da sé Comendo um acarajé e o samba que sai de graça Oh, paisagem tão linda, lembro na minha memória Duarte, Coelho e Pereira, fazendo aquela história Subiu aquela ladeira, disse uma frase tão linda Vou construir a cidade, vai se chamar de Olinda O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá O Faradouro é ouro, a boa hora é da hora E todo povo adora, anda pra lá e pra cá